Bom dia, vamos começar mais um Bahia Motor de 2016 pra você. Acompanhe aqui, na TVE, as duvidades do Mundo Motorizado. O programa mostra as facilidades da mobilidade com o metrô. Honda Accord já está nas concessionárias. Mercado de motocicletas cai quase 17%. Dicas do Bahia Motor sobre os cuidados com o ar-condicionado do seu carro. Nova Ford Ranger ganha prêmio no Sudeste Asiático. E o Bahia Motor também mostra dicas de como cuidar do câmbio. E se muito mais, agora no Bahia Motor. A equipe do Bahia Motor foi conhecer de perto o funcionamento do metrô de Salvador. A comunidade baiana ganha muito com a ampliação do sistema metroviário. É a mobilidade urbana avançando. Muito bem, hoje estamos aqui no metrô pra mostrar pra você tudo sobre esse serviço. Na verdade, separamos uma temporada especial pra falar sobre o metrô. Porque realmente é algo muito especial, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre a integração que o metrô oferece. Já pensou? Você sai do vagão, pega um ônibus e aí, sei lá, cinco minutos depois você está no seu destino? Pois é, o papo é mobilidade e integração de ônibus agora no Bahia Motor. Confere aí. E a gente conversa com ele, Júlio Freitas, que é gestor de arrecadação, que vai explicar pra gente a princípio. Júlio, seja bem-vindo ao Bahia Motor. Pra começar o nosso bate-papo, explica como é que funciona a integração entre o ônibus e o metrô. Hoje tem dez linhas municipais integradas ao metrô. Elas integram próximo ao Terminal de Retiro, Lapa e Acesso Norte. E tem sete linhas metropolitanas que hoje integram ao metrô aqui no Terminal de Retiro. E estão todas identificadas com o símbolo específico do metrô. Como é que funcionam os cartões, quais tipos de cartões? E como é que faz pra um cidadão adquirir esse cartão e poder utilizar esse serviço? São cinco cartões do metrô, né? Nós temos dois cartões pra uso exclusivo no metrô. Que é o cartão unitário, que dá direito a uma passagem, né? Uma viagem só no metrô. Pode ser adquirido nas bilheterias e tem a validade de sete dias. A pessoa paga R$ 3,30, que é o valor de uma tarifa. Deposita o cartão numa fenda que tem no bloqueio. E o bloqueio libera o acesso dele pra área paga, né? Pra não paga. É o cartão gratuidade, que é um cartão específico para as portadoras de deficiência carentes de Salvador e da região metropolitana. Essas pessoas com esse cartão também vão se dirigir ao bloqueio. E o agente vai fazer a liberação deles junto ao bloqueio pra eles poderem acessar o metrô. Esses dois cartões são pra uso exclusivo. Agora temos outros três cartões que esses dão direito à integração, né? São os cartões integração, o cartão azul, que é adquirido nas bilheterias também. Tem o cartão estudante, que é para os beneficiários da meia passagem estudantil. E o cartão vale-transporte, que é fornecido pelas empresas. Ainda falando sobre essas linhas, né? Eu gostaria de saber quais as linhas que já estão integradas no sistema. E qual a expectativa de aumento? Isso vai acontecer e quando? Bem, a integração entre metrô e ônibus está em fase inicial. Deverá ter uma expansão gradativa. Existe um grupo de estudo, de trabalho formado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado que tratarão sobre esse assunto da expansão da matriz, né? Então tem uma série de assuntos que eles estão avaliando e como que vai ser feita essa expansão dessa matriz de integração que com certeza vai beneficiar muitos usuários em Salvador. Ainda falando das linhas, eu queria saber como os passageiros podem identificar, né? As linhas que fazem parte aí dessa integração. Bem, todas as linhas municipais estão identificadas com o símbolo vermelho escrito integração metrô. É importante ressaltar que as pessoas que têm o cartão do metrô de integração, estudante ou vale-transporte podem acessar esses ônibus em qualquer local, em qualquer ponto de parada. E as linhas metropolitanas são identificadas com o símbolo azul e só integram aqui dentro do terminal de retiro. Como ponto-chave e, digamos que, extraordinário, né? Diferente da maioria dos usuários, são os estudantes. Existe a dúvida sobre o Salvador Car, que já é uma forma de pagamento diferente. para os estudantes. Como é que funciona para o estudante da cidade a integração do metrô e até mesmo o uso do serviço? O cartão do metrô também tem a meia-passagem estudantil, né? E as pessoas, os estudantes que residem e estudam na região metropolitana têm direito ao cartão estudante do metrô, que dá o direito a pagar a meia-passagem. Para que o estudante faça o cartão dele, basta ele acessar o site www.ccrmetrobahia.com.br, acessar na área de tarifas e cartões, tem lá a parte de estudante, e ele tem lá todas as informações acessárias para ele poder fazer o agendamento e solicitar o cartão dele. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe que a linha 2 ainda é uma expectativa, a gente não vai falar de obra em nenhum momento, mas falaremos sobre as integrações. Como é que vai funcionar na linha 2? Já está o esquema montado, vocês já sabem, podem passar para a gente como é que vai ser o funcionamento nessa nova linha? Sim, a linha 2 tem a previsão de ficar pronta em 2017, tem quatro terminais de integração ao longo da linha 2, um deles é do aeroporto, que vai fazer a ligação para o aeroporto, então quando a linha 2 estiver funcionando junto com a linha 1, vai ter uma quantidade muito grande de opções para o povo de Salvador e da região metropolitana poder se locomover aqui na cidade. A gente agradece o bate-papo desde já, muito obrigado pelas informações, Júlio, e eu já vou logo dizendo para quem está assistindo o Bahia Motor, que novamente viremos aqui no metrô para fazer uma temporada de matérias e mostrar para você todos os detalhes desse novo serviço, até porque é novidade, é mobilidade, uma grande opção e a gente tem que mostrar para o povo da cidade, não é isso? Com certeza. Você usa o metrô constantemente? O metrô foi uma grande mobilidade, é um grande projeto, que está fazendo muito bem a população de Salvador, onde está trazendo a facilidade ao transporte, você hoje pode ir a Lapa em questão de 15 a 20 minutos e estendendo aí até o aeroporto, o trânsito vai fluir muito bem, a população só tem a ganhar com isso aí. Bom, aqui é o lugar onde os ônibus metropolitanos param. Você pode ver nesse momento que ali tem um ônibus para Gós Calmon, é isso mesmo? Pois é, mas outras seis linhas, além de Gós Calmon, fazem parte dessa integração, que é Amapele, Areia Branca, Gós Calmon, Simões Filho, Ilha de São João e Areia Branca. Pois é, aqui é o lugar onde você sai do metrô, senta, espera o seu ônibus na maior comodidade e vai para o seu destino. Que bacana, hein? O metrô sendo ampliado, agilizando nossa vida, os baianos agradecem. Vamos falar agora de Honda importado dos Estados Unidos. O Honda Accord já está nas concessionárias do Brasil. Os consumidores vão encontrar apenas a versão EX, que vem com muita tecnologia. Vamos conferir? Importado dos Estados Unidos, o novo Honda Accord chega às concessionárias da marca na exclusiva versão EX. O sedã está mais sofisticado e com estilo único em sua linha 2016, trazendo alterações significativas no design e novas tecnologias. Na dianteira, o Accord traz componentes que expressam requinte e esportividade, com destaque para os faróis e luzes de neblina, exclusivamente em LED. O Accord 2016 mantém o elevado padrão no acabamento interno, com revestimento dos bancos que combina couro a partes específicas em material sintético, detalhes com aspecto de madeira no painel e nas portas e também central multimídia. O Accord AX é equipado com motor IV-TEC 3.0 e câmbio automático de seis marchas, agora com pedal shift. Esse motor desenvolve 280 cavalos de potência e seu grande diferencial é a tecnologia de administração de cilindro variável, que ativa e desativa três cilindros do motor conforme a necessidade, para atender às demandas de potência e economia de combustível. Em relação à segurança, o Accord 2016 possui freios com ABS e EBD, controle de tração e estabilidade, sistema de direção que interpreta o movimento do motorista, favorecendo ou enriquecendo o esterço da direção quando o carro começa a sair da trajetória em uma curva. O Honda Accord tem ainda o assistente de partida em rampa e seis airbags. Como itens de conveniência, traz também a abertura da porta do motorista por aproximação à Smart Entry, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e teto solar elétrico. O Honda Accord tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e está disponível nas concessionárias as cores White Orchid, a perolizada, Platino Silver, meio metálica e Cristal Black, perolizada. E agora vamos falar do mercado de motocicletas no Brasil. Em 2015, o segmento caiu quase 17%, uma retração que assusta, mas não desespera. Será? Pelos dados divulgados pela AbraCiclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, em dezembro foram fabricadas 50.633 motocicletas. Antes, 84.820 unidades de dezembro de 2014, correspondendo a uma retração de 40,3%. No acumulado do ano, foram produzidas 1.262.708 motocicletas, 16,8% a menos do que o registrado em 2014. As vendas no atacado para as concessionárias atingiram 69.253 unidades em dezembro, com recuo de 39,3% em relação ao mesmo mês de 2014, com 114.104, e leve queda de 1,6% em comparação com novembro de 2015. As exportações somaram 5.944 unidades em dezembro, contra 6.298 do mês anterior, o que corresponde a uma baixa de 5,6%. Em comparação ao mesmo mês de 2014, houve uma retração de 1,8%. Nos 12 meses do ano, foram exportadas 69.123 motocicletas, contra 38.056 unidades em 2014, correspondendo a uma queda de 21,5%. Já o emplacamento dos ciclomotores passou a ser de responsabilidade dos DETRANS de cada estado, o que impulsionou um crescimento substancial nos números de licenciamento do veículo. Na comparação regional, destaque para o Nordeste, que registrou 36.188 ciclomotores licenciados em 2015, contra 1.884 em 2014. A região Sudeste, em segundo lugar, apresentou 22.239 unidades, frente a 9.960, uma luz no fim do túnel. Com a chegada do verão e desse calor, é preciso aumentar os cuidados com o ar-condicionado do seu carro. Na retrospectiva de hoje, o Baia Motor vai mostrar como você deve cuidar desse equipamento. Olha só. Para muitos motoristas, o uso do ar-condicionado significa conforto e segurança. Mas você sabe o que deve ser feito para que o seu ar não te traga problemas na sua saúde e também continue funcionando com toda a eficiência. O Baia Motor conversa agora com o Otávio Cravo, ele que é empresário do ramo, e dá dicas de como fazer para prevenir e, claro, aumentar a vida útil do seu ar-condicionado. Confira. Otávio, para a gente começar o bate-papo, o que é que o motorista deve fazer para manter o seu ar-condicionado sempre bem, nos trincos e sem prejudicar a sua saúde? Olha, eu diria que, pelo menos, de seis em seis meses, ele deveria visitar uma empresa do ramo para checar o filtro antipólen, ver a carga de gás. Muitas vezes, um problema que, se você fizer a preventiva, ele vai ser contido naquele estágio, ele pode, com o tempo, vir a se agravar e trazer custos bem superiores para o proprietário do veículo. Tem algum sintoma que o carro apresente, que o motorista deve levar imediatamente na oficina para ver o que está acontecendo com o sistema do ar-condicionado? Sem dúvida. Um dos sintomas são ruídos estranhos. Você vai perceber um ruído estranho, vai perceber a ventilação estranha, odores também dentro do veículo, que não são normais, e a performance do ar que cai. Então, você começa a sentir assim, a paz se ar não está gelando. Tem alguma coisa estranha aqui, que tem algo errado. Então, existem indícios. Mas, como a vida de todos nós é aquele corre-corre que é geral, a pessoa normalmente vai postergando, e muitas vezes, quando vai à oficina, o mal maior já aconteceu, que é uma perda de compressor ou de um condensador, uma coisa mais séria, entendeu? Ainda falando sobre as peças, nós falamos do tempo, que é importante de seis em seis meses estar averiguando, olhando direitinho. Porém, quais são as peças que são trocadas nesse prazo? É algo muito caro, digamos assim? O orçamento é pouquinho e vale a pena mesmo o motorista prestar atenção nesses quesitos? Olha, vale a pena, porque muitas vezes a causa está em outro ponto. O efeito está no compressor, mas a causa meramente um fusível quebado, um mau contato num fio, uma correia que partiu ou está para partir, numa ventoinha que parou de funcionar, isso faz com que o compressor que venha trabalhar, que trabalha com 230 libras, venha trabalhar com 400 libras. Então, o esforço é multiplicado e desgasta bastante o compressor, podendo vir a falhar de vez e não ter reparo. E um compressor custa hoje entre mil e mil e quinhentos reais um compressor. Ainda falando sobre prejuízos, quando o ar-condicionado para, por exemplo, que é uma coisa bem comum de acontecer, é quando o condutor se assusta, né? Poxa, o meu ar-condicionado não está funcionando. Isso pode causar um problema maior no carro, caso ele não leve imediatamente na oficina? Porque tem gente que realmente fala, não, não está funcionando, mas eu não uso mesmo, enfim. Você acha que realmente o indicado é levar imediatamente num lugar onde ele possa olhar esse problema? Olha, quanto antes, melhor. Porque esse aspecto mesmo que eu falei de compressor, ele tem muitas vezes a correia do motor do carro, é única. É uma correia que passa na bomba d'água, passa no alternador, na polia do motor. Então, se essa correia parte por um travamento do compressor, o carro não tem condição de andar mais cinco minutos. Ele vai parar na rua e vai ter que chamar o reboque e levar para a oficina. Então, a melhor coisa a fazer é, no primeiro indício de problema, você procurar uma oficina especializada. Seja uma oficina mecânica, que vai lhe orientar que o problema é no ar-condicionado, ou seja, uma oficina de ar-condicionado que hoje também já mexe com mecânica. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, lembrando que o prazo realmente, você falou, é o prazo de seis em seis meses, levar num local. E o que é que vai ser feito em cada seis em seis meses? No caso, qual o processo técnico para deixar o ar-condicionado no melhor estado e no perfeito uso? Basicamente, uma inspeção do equipamento. Você vai checar se ele está com todos os seus elementos operando devidamente e, se necessário, fazer a troca do filtro antipólen e higienizar o sistema para matar bactérias, fungos. Hoje em dia tem muita gente com problema de renites e coisas decorrentes de fungos, bolôs, bactérias, etc. Entendeu? Ela ainda nem chegou na América Latina, mas acaba de ganhar prêmio de melhor picape do ano no Sudeste Asiático. É a nova Ford Ranger. Novidade muito esperada. A Ford iniciou o lançamento da nova Ranger pelo Sudeste Asiático, onde acaba de ser eleita a picape do ano por especialistas automotivos e consumidores da Tailândia, Malásia e Indonésia. Esse primeiro prêmio, numa região de mercado crescente e cada vez mais consumidoras de picapes, evidencia a aceitação da nova Ranger, que começa agora em 2016 a ser vendida em vários países ocidentais. Na América do Sul, onde já foram mostradas as primeiras imagens, ela deve chegar neste primeiro semestre. Na premiação do Sudeste Asiático, a nova Ranger venceu pelos atributos de design externo e interno, acabamento refinado, além de tecnologias avançadas de assistência ao motorista, que aprimoram ainda mais a sua conhecida dirigibilidade e capacidade de todo o terreno. A avaliação reflete todos os pontos fortes e fracos de um veículo, como confiabilidade, desvalorização e experiência de uso, nos quais a Ranger teve a pontuação mais alta. Para concorrer em nível nacional, o júri de cada país vota nos modelos oficialmente disponíveis para venda nos respectivos mercados. A comissão, então, seleciona como finalistas os três veículos mais votados. A Ford projetou a nova Ranger usando toda a experiência e tradição global no segmento de picapes para enfrentar ambientes extremos. Em mais uma retrospectiva, nós vamos mostrar os cuidados com o câmbio do seu carro. Você sabe identificar quando ele está com problemas? Vamos descobrir. Manuais, automáticos e automatizados. Três tipos de câmbio e muitas informações. Hoje o Bahia Motor vai falar sobre câmbios em viagem. Confira. Bom, para falar um pouco mais sobre câmbio, a gente conversa agora com o Fernando Carvalho, que vai explicar para a gente, para começar o nosso bate-papo, Fernando, quais são os tipos de câmbio e a diferença deles. Hoje nós temos no mercado aqui brasileiro os câmbios manuais e os câmbios automáticos e os mais recentes, os automatizados. Os manuais, que todo mundo já conhece, que são os que a gente já troca com as marchas aqui com a embreagem, que no dia a dia a maioria dos carros tem aqui em Salvador. Automático são os câmbios que a gente já não utiliza mais a embreagem. Já é um câmbio mais sofisticado, que a troca de marchas deles já são automaticamente feitas através do gerenciamento do próprio carro. Qual a diferença do automático para o câmbio automatizado? Para quem está dirigindo, conforto. Isso aí é essencial. Hoje você não precisa, com o grande índice de engarrafamento que tem em Salvador, o câmbio automático deixa o carro muito mais confortável. Em questões técnicas, o automatizado, além do automático, o automático realmente você não precisa fazer as trocas, ok? O automatizado tem alguma diferença para esse tipo de marcha? Para quem está dirigindo, não. Para o carro tem. O carro, o câmbio automatizado, é um câmbio, vamos dizer, um câmbio normal e é gerenciado por uma central eletrônica que faz as trocas de marcha para vocês. Mas ele tem embreagem e faz as trocas como se fosse um câmbio normal. Só que para quem está dirigindo, é semelhante a um câmbio automático. O condutor que tem um carro manual e o condutor que tem um carro automático deve ter um cuidado diferente em relação à marcha? Só a frequência de troca de óleo dele. O câmbio é automático e você tem que ter uma frequência menor de troca de óleo. Em média, você tem que trocar o óleo da caixa de marcha automática a cada 60 mil quilômetros. E no câmbio normal, a cada 120 mil quilômetros. Existe algum tipo de cuidado para que o motorista, digamos, o motorista do carro manual tenha que ter para que evite problemas na sua marcha, no seu câmbio? Evitar fazer meio embreagem longas, dirigir com o pé na embreagem, é o básico para você aumentar a vida útil da caixa de marcha. E o câmbio automático, automatizado, alguma prevenção, alguma atitude para prevenir? Sempre que possível, deixando neutro. Então essa é a dica? Essa é a dica. Quem tem um carro manual, quais os cuidados que deve se ter com a sua embreagem, com o seu sistema de embreagem? Prevenção, o que fazer para poder aumentar a vida útil? O que é a dica que você dá para o motorista? A vida útil vai ter muito quem está dirigindo. É evitar muito bem a embreagem. Em engarrafamento, se tiver o trânsito parado, coloca o ponto morto, tira o pé da embreagem. Vai aumentar a vida útil. Ainda falando da manutenção, em quanto e quanto tempo o motorista de um carro manual deve levar o seu veículo na oficina para poder olhar, ver se está tudo certinho com o sistema de embreagem? A nível de manutenção é fazer a revisão do carro periodicamente. Não tem mais nada a fazer na embreagem para fazer a nível de manutenção. Agora falando num quesito que é meio, digamos assim, é meio complicado para quem é marinheiro de primeira viagem também. Quais são os sintomas que o carro apresenta se existir algum problema no sistema de embreagem e o que deve ser feito? Inicialmente ele começa com barulhos no acionamento. Pode vir acontecer trepidação na hora que você vai sair com o carro. E já em última instância o carro começa a perder força. Você sente o motor acelerar bastante e o carro não andar. Então nesse caso leva na primeira oficina, na oficina obviamente de confiança para poder resolver a situação. Correto. Bom, acontecendo esse problema também tem uma outra questão. Muita gente se assusta com isso, né? Tipo, acha que qualquer problema no sistema da embreagem é necessário a troca e o reparo de todo o sistema, né? Trocar a peça num todo. Realmente essa informação é verdadeira ou existe a possibilidade de se trocar alguma peça que faz parte do sistema quando ela apresenta apenas defeito nessa peça? Não é recomendado. É recomendado que troque todo o conjunto. Porque as peças já tem até dificuldade de achar as peças separadas. E quando acha a diferença de preço não vale a pena você comprar umas peças separadas. Por conta do serviço da mão de obra. Se você tirar de novo pra trocar depois a outra peça. Entendi. Agora falando do carro automatizado, deixando um pouco o manual, né? Que a gente já falou sobre ele. Bom, no carro automatizado você já falou aqui que realmente existe o sistema de embreagem, porém eletrônico, né? É um equipamento eletrônico que faz toda a função. Bom, existe também um cuidado pra esse tipo de embreagem, né? Digamos assim. Existe um cuidado pra esse sistema também voltado à embreagem eletronicamente falando. O condutor deve ter uma vistoria, uma revisão periódica. Em quanto tempo ele deve olhar esse sistema? Como é que funciona? Nas revisões a gente tem que verificar o nível de óleo do sistema automatizado. E os cuidados são os mesmos. Evitar a minha embreagem e engarrafamento sempre que possível colocar no neutro pra durar mais um pouquinho. Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Mas não custa lembrar que estamos nas redes sociais, hein? Como o Programa Bahia Motor. YouTube, Instagram e também no Facebook. Segue a gente lá. Estou lá te esperando. Semana que vem, como sempre, estamos aqui no mesmo bate horário, no mesmo bate local. Eu te espero. Tchauzinho. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti